o espaço aí aí o pessoal é que eu tava falando aí entrando ar falso ali né E aí como é que se contabiliza pessoal a quatro cilindros dentro os quatro cilindros do meio aqui ó e esse aquele buraco ali aquele buraco ali esse aqui ó esses quatro cilindros que não tava funcionando porque tava entrando ar falso e esse aqui esse aqui aquele lá e aquele lá tava funcionando mas pelo que eu vi aqui alguns deles ainda tava funcionando ainda pessoal mas já tava né pelo que a gente entende já já não tava com funcionamento perfeito também tá pessoal mas ainda tu tu via eles era esses quatro que tava segurando a bronca tá então é isso aí pessoal é só pra vocês verem o quanto eu tive que cercar o problema para chegar no problema tá que eu ia cercando ele fui indo vai vai fechando círculo indo indo até que acha o defeito podia ter tirado cabeçote né eu tava imaginando que podia ser uma junta queimada também esse carro ele sofreu uma uma temperatura por causa de uma válvula termostática assim que foi montado esse motor eu tinha que ter trocado a válvula termostática não troquei porque era novinha válvula e esse motor o dono passou para mim que ele não andou cinco mil quilômetros com esse motor aí esse motor é novo tá zero por isso que a gente começa a acercar tá então aqui a provavelmente não colocar junto aqui a junta deve ter escorregado um pouquinho para baixo tá pessoal então a gente vai ter que colar nas pontas essa junta aí já bem colada para gente ela não escorrer quando colocar tá pessoal até o edson me mandou um vídeo aí o cara fazendo um mostrando mais ou menos como é que ele faz para para colocar era mais ou menos que eu tinha pensado até deu risada né que mandou o vídeo mas é mais ou menos assim pessoal não tem qualquer um vai ter um pegando uma situação dessa aqui que aconteceu vai ter um raciocínio não vai fazer de novo do jeito que foi feito que vai dar cagada de novo né então o a a mente da pessoa vai para tentar afirmar essa junta no lugar certo pode olhar dos dois lados ficou sobrando aqui ó a junta embaixo tá então tem que segurar essa junta em cima porque senão ela escorrega na minha opinião pessoal isso aqui tinha que ter um guia um guia para segurar essa junta aí tá pessoal tinha que ter um guia que segurasse essa junta no coletor ou aqui no aqui seria melhor né com guia certinho até bobei com o só conversa fiada tá pessoal bobei com ele que ia botar dois subir para segurar essa junta mas era uma tá botar um parafusinho em cada uma claro que tem que ter o alojamento o parafusinho só vai afirmar ou um pininho né que encaixa que o coletor encaixasse também né de 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 com jeito certinho né aqui já tá pra ver ó tá vendo aqui que tá sobrando aqui e faltando aqui tá e o buraco lá é maior ainda que aqui tá pessoal buraco lá é maior tá bem certinha junto em cima do buraco então aonde não pegou lá foi aonde é que entrou o ar falso certo pessoal acho que deu para entender aí o que que o que que tinha dado segura aqui um pouquinho já que tá aí do lado um pouquinho e deixa eu mostrar aqui deixa eu virar esse coletor aqui eu queria mostrar essa estratégia aqui ó tá pessoal deixa eu botar ele de frente para mim aqui que vai ser melhor tá pessoal o carburador aqui ó o carburador vai aqui em cima dá para ver aqui rosa os dois furos tá aqui aqui tem um lado do carburador que bota a gasolina dentro desse lado e o outro lado desse aqui tá pessoal deixa eu pegar minha folia aqui mostrar um desenho aqui para vocês esse desenho aqui tá no instagram tá pessoal entrar no instagram lá vai ver esses desenhos aqui tá pessoal tá aqui foi uma sequência que eu fiz de de funcionamento né tá pessoal ó os dois essas bolas aqui ó significa os cilindros tá os nossos oito cilindros aqui eu tenho um dois o três e o quatro cinco seis o sete o oito tá eles são posicionado nessa 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 ordem aqui no motor tá e a ordem de explosão tá é um cinco quatro dois meia três sete oito tá pessoal eu tenho outra ordem de explosão aqui que é um o sistema americano tá pessoal é um três sete dois meia cinco quatro oito tá eu peguei um maverick já com essa ordem aqui tá pessoal e se não fosse o edson eu nem sabia que tinha comando americano tá pessoal o edson me abriu o olho até um comando aí que muda a ordem da foi batata né e aqui ó eu tenho essa ordem aqui no livro ó pessoal mas eu acho que foi um erro de um erro de digitação lá tá que eles trocaram o oito pelo dois tá aqui no lugar do oito vai o dois e ali vai o vai o oito tá fecha a ordem de cima lá original acho que é erro de porque eu acho que não existe essa ordem aqui tá pessoal pelo menos eu nunca peguei só botei aqui para comentar então aqui ó esse quadrado aqui ó é o desenho que eu fiz a da desses dois vão aqui tá pessoal o que tá pintado aqui tá pessoal é a gasolina que corre nos cilindros tá esse lado a gente de frente aqui pra ele o lado esquerdo né do 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 coletor tá parte pintada aqui que ele alimenta o cilindro 1 e o 6 tá o 7 e o 4 isso aqui pessoal já deu pra ver que não era carburador porque ele tá alimentando o primeiro cilindro que tá funcionando e tava alimentando o 6 que não tava funcionando tá se esse se esse se esses cilindros aqui que tão pintado de preto aqui nessa nesse vão aqui que a 1 6 o 7 e o 4 tivesse parado eu ia reto no carburador que o carburador não tava largando gasolina aqui dentro tá mas não era funcionava esse mas aquele ali não e vice-versa o lado que tá em branco aqui tá pessoal também ele faz o cruzamento aqui e o cruzamento lá aonde ele faz o três e o oito o dois e o cinco tá então se um lado do do vamos dizer se entrar uma sujeira no carburador no esguicho lá e trancar o esguicho então um lado desse aqui não vai funcionar tá pessoal é quatro cilindros desse aqui não vai funcionar intercalado no motor tá deve ter algum propósito para isso aqui pela ordem de explosão tá então é isso aí mais ou menos é isso aí ó se você começar a entender como funciona o motor saber certinho ele vai você vai chegar ao defeito dele tá mas não é perguntando o meu carro tá falhando quatro cilindros o que que é pode ser várias coisas pode ser um monte de coisa um monte mesmo como cilindro anéis anéis quebrado anéis alinhado e não tem compressão no motor pode pode ser vela pode ser cabo pode ser rotor pode ser distribuição pode ser o carburador pode ser nossa pode ser válvula enforcada pode ser o o servo freio lá nos chama de hidrovaco né mas é servo freio o nome correto o servo freio com a membrana dele furada puxa ar falso lá também vai puxar no ar como fosse ali pode ser junta de coletor pode ser cara pode ser um montão de coisa tá pessoal então é mais ou menos isso aí a só queria fazer a linha de raciocínio que a gente tem que ter no motor para chegar ao defeito tá que não é o cara por telefone e fazer um diagnóstico telefone isso não existe tá pessoal a gente pode dar a tirar atirar e acertar atirar na lua dar um tiro na lua e acertar mais ou menos essa a ideia tá pessoal então é isso aqui eu acho que isso aqui já vai dar um vídeo inteiro aí né para vocês então eu já vou encerrar o tipo vou encerrando o vídeo se continuar o vídeo aí é porque eu botei mais alguma coisinha para inteirar os minutos aí tá pessoal o que que eu vou fazer aqui agora tá pessoal vou limpar isso aqui tudo tá eu vou usar essa junta nova aqui tá junta nova não essa junta tá nova tá pessoal tá novinha junta ela não tá ressecada nada porque ela foi uma junta montada há pouco tempo tá eu vou montar essa junta de novo porém eu vou tirar eu vou limpar ela bem limpinha e vou colocar aqui dá para ver bem direitinho ó a marca ali tá vendo ó essa aqui não tem essa marca mas tem aqui ó tá tava entrando lá ali tá então vou limpar bem essa junta aqui vou reaproveitar ela porque eu vou botar cola nela tá pessoal principalmente nessas partes aqui da essas partes aqui onde é que tava a água que tava esse aqui também foi outro detalhe tá pessoal tinha uma umidade de água aqui na ponta dos quatro parafusos da ponta tá e a gente tem os os dutos d'água aqui na ponta tá então eu vou tirar essa outra junta com muito cuidado para não estragar ela que elas estão soltando essa aqui soltou muito fácil tá e aí a gente vai 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 colocar certinho nessa parte aqui tá perto do parafuso ó pessoal podia ter um guia aqui ó no coletor ou no cabeçote ele tem espaço para fazer isso aí tá poderia ter um guia ou nas pontinhas aqui tem um guia que ela entrasse certinha e ficasse presa ali né isso dá para fazer também dá para meter uma broca ali fazer um furo tá e fazer um furo bem grandão aqui na na parte da 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 aonde onde ela entra justinha no pino e o pino fica sobrando aqui na tá e só fica justinha lá para conseguir encaixar ele tá lógico que eu não vou fazer isso tá pessoal não vou mexer no motor dele se fosse meu carro e os cabeçote tivesse fora eu acho que eu faria tá pessoal mas nesse aqui eu não vou fazer porque eu não sou de que a gente está fazendo essas adaptações e motor tá a gente vai colar junto ali deixar secar a cola a gente vai passar um silicone de leve para na hora de a gente largar ele não não prender a gente cola com umas fitinha ali até ele secar a colinha e depois a gente bota a gente bota e torqueia o coletor beleza é isso aí eu vou encerrar o vídeo já porque eu sei que o vídeo que eu fiz antes e agora explicando isso aí vai ser só um vídeo de explicação né vai não vai mostrar ele funcionando de jeitinho depois para encerrar não não eu vou encerrar só esse vídeo ele vai e o vídeo vai continuar tá pessoal aí outra coisa tá tem mais vídeo para trás aí e vai vai ser uma sequência de vídeo aí vai dar eu tô calculando vai dar uns 8 ou 9 e 8 e 15 minutos cada um tá pessoal a gente bota já tá me contínua no final e e e aí 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 Legenda Adriana Zanotto